Com as chuvas do fim de semana, a parede de uma casa desabou na manhã desta segunda-feira e um casal ficou ferido na travessaria Barroso em Mãe Luísa. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a casa foi construída em uma área de risco e sem qualquer planejamento. Depois das primeiras avaliações no local, a casa foi interditada. Ainda sem saber que providência tomar, o proprietário da casa, o Helder Francisco da Silva, que está com ferimentos na cabeça, relata o momento do desabamento. Eu estava dormindo na hora e minha esposa, a parede caiu por cima dela e de mim. Aí eu protegi ela e ela conseguiu sair, só que minha perna ficou presa. Aí praticamente os dias eu fui e eu levo ela para o pocho. Então, velho, alguma providência que eu vou fazer, né? Então, velho, alguma providência que eu fui e 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 eu